Música Goal! Goal! Brasil! Goal! Goal! Vou de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta, pra comemorar, na bola vai rolar, entre a camisa e o coração, grito lá no fundo então, é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar, e quando ela passar, mesmo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Now wave your flag, now wave your flag. Goal! Brasil! Goal! Goal! E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar, e quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Now wave your flag, now wave your flag. Goal! Goal! Oh 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 Obrigado.